Oi amores, tudo bem? Voltei com mais uma resenha capilar, com mais um passo a passo para vocês. Eu estou gravando de óculos, óculos velhos, a gente tem que trocar esses óculos urgentemente. Eu recebi, deixa eu pegar aqui os outros passos, eu recebi esses quatro... Ai, ai, ai. Eu recebi esses quatro produtos da loja, tirando essa espátula. Eu recebi esses quatro produtos da loja Yellow importados. Esse aqui é o endereço da loja, no box de informações vai estar o link da loja com todas as redes sociais, que é a Progressiva Caseira da Muriel. Gente, isso aqui não é uma química, é um tratamento. É uma linha composta por quatro passos, quatro fases. E eu já comecei o tratamento lavando o meu cabelo com o shampoo, fase 1, Progressiva Caseira, fio Poo Equilíbrio, sem formólise perfeita e sem sal, que é o Studio Hair Professional Expertise, uso profissional. A linha toda, exceto o shampoo, porque o shampoo possui lauril sulfato, é liberada para no e low pool. E eu lavei meu cabelo com esse shampoo. O shampoo, ele é bem, bem cremoso, gente. E limpa muito, muito bem o fio. Meu cabelo, minha raiz, tá super, hiper, mega cacheada, gente. Tá precisando urgentemente de retoque. Vocês não fazem noção. Olha o balai ligado que tá esse cabelo. Olha o balai ligado, minha raiz como tá alta. Pra vocês sentirem aí como tô quase em transição capilar. Tá muito cacheado esse cabelo, tá muito, muito, muito. Aí eu tô segurando o máximo, tá? Pra fazer primeiros testes, pra ver o que funciona realmente, né? Com o cabelo da pessoa assim, quase é o natural meu cabelo, tá? Minha raiz tá totalmente natural. E agora eu vou aplicar o passo dois, que é a máscara. Que é uma máscara intensa. Ela possui pH 3 e possui como principais ativos ácido lático, vinagre de maçã, ácido cítrico e ácido glicólico. É uma máscara totalmente livre de proibidos, liberada para no e low pool. E esse pote aqui vem com 500 gramas. Ah, gente, as embalagens são lindas, né? As embalagens são bem bacanas. E a máscara é assim, super, hiper, mega consistente. Aí tem um cheiro maravilhoso. E vou começar aqui a aplicação do produto no cabelo. Vou pegar aqui com a espátula. Essa aqui é a textura do creme. Gente, hoje tá um clima maravilhoso aqui na minha cidade, Recife. O clima tá muito, muito bom. Choveu a noite toda. Choveu agora de manhã. Estamos sem aquele calor, sabe? Parece que você tá morando dentro de uma cuscuseira. É calor, é um calor triste. É um calor misturado com abafado. Gente, essa máscara, ela assim. Ela tem um cheiro que me lembra um pouco a alisena, tá? Sendo que não é totalmente igual. Ela tem um cheiro mais adocicado, meio cítrico. E a textura dela também é diferente. Diferente da alisena. Que a alisena desembaraça os fios. Porém, eu sinto que meu cabelo tá um pouco grosso na hora da aplicação. Como se eu estivesse aplicando uma reconstrução. Essa aqui eu vou aplicando e já vou sentindo o cabelo macio. Sabe? Eu tô aplicando aqui, tô sentindo meu cabelo bem macio. Bem desmaiado. E ela realmente, ela tem um poder muito, muito emoliente. Tá vendo? Você vai aplicando e ela já vai desembaraçando os fios. Como é uma máscara liberada para no e low pool, você pode aplicar na raiz. Só se a sua raiz for muito oleosa. Minha raiz, ela é mais ou menos. Ela não é seca. Nem é mega encebada. Ela fica no meio termo. Sendo que com a minha raiz, que é a parte do meu cabelo que tá precisando de alisamento. Então eu vou chegar sem problemas lá na raiz, tá? Sem problemas mesmo. Ela não é uma química. Ela vai fazer o alinhamento e redução de volume temporário dos fios. Ou seja, é indicada para todos os tipos de cabelo. É indicado principalmente para quem tá em transição capilar. Que tá passando por um momento... Eu tô quase em transição capilar. Eu tô sentindo mais ou menos o que quem tá em transição sente no início. Que ele tá com aquela raiz super alta e complicada de domar e tal. Minha raiz tá assim, certo? Então se eu fizer uma escova, ela fica perfeita. Basta eu pegar uma frieza, minha gente. Que a raiz já... Sabe? Encriqueia toda. Ou basta eu suar. Basta eu suar muito. Que a raiz já encriqueia, meu amor. Então é uma fase um pouco complicada. Uma fase um pouco complicada que eu tô passando nesse momento. Mas é por uma boa causa. Eu vou aguardar a pausa de meia hora. O tempo médio de pausa é de 20 minutos. E o máximo é de meia hora. E eu vou deixar o tempo máximo, né? Porque eu quero meu cabelo liso, né? Quero meu cabelo super liso, ultra liso, liso pra caramba. Vou enxaguar. E vou para o passo 2. Que é o condicionador selante. Que é esse passo aqui. Condicionador selante. Ácido lático. Vinagre de maçã. Ácido glicólico. Ácido cítrico. Esse produto aqui, tá? E volto pra gente conversar um pouco mais. Beijos. Até daqui a pouco. Bem, gente. Eu esperei meia hora com a máscara no meu cabelo. A máscara progressiva caseira. Passo 2. Gente, o cabelo tá muito, muito macio. E agora eu vou passar para o passo 3. Que é o condicionador selante. O condicionador também é liberado para no e low pool. E eu vou começar aqui com vocês a aplicação. Ele tem essa textura. Bem cremosa. O mesmo cheiro da linha. Cheiro bem gostoso. E a marca pés que você aplique no cabelo. Eluvando delicadamente. Mexa, mexa. E aguarde só 3 minutinhos. 3 minutinhos e enxágue. E passe o termoprotetor. Então é isso. Eu vou aplicar aqui todo o condicionador selante. Vou aguardar 3 minutinhos e vou retirar, beleza? Bem, amores. Após aplicar o finalizador no meu cabelo. Esse finalizador, ele é bem bacana. Por quê? Ele é ativado com calor. E também protege os cabelos. Principalmente as pontas. Então eu escovei meu cabelo. Gente, minha raixa tá bem baixinha. Porque além de eu escovar o meu cabelo. Eu vim com essa prancha aqui. Da Typhi. Com essa pocket prancha, tá? E vim pranchando só raíça. Eu não pranchei o cabelo todo. Eu dividi meu cabelo ao meio. E pegando mechas mais grossas. Vim pranchei só assim, ó. Só a raiz. Que é a parte do meu cabelo que tá bem cacheada. Eu não pranchei o cabelo todo. Eu pranchei só dois dedos da raiz. E a raiz tá bem baixinha. Abaixou muito, muito, muito. Dene, por que você pranchou a raiz? Hoje eu pranchei bem a raiz. Porque hoje tá chovendo muito aqui em Recife. E eu vou sair. Eu vou ter que dar uma saída. Então se eu escovar apenas o meu cabelo. Ele fica liso, bacana. Sendo que quando eu saísse, que pegasse a frieza. Meu cabelo ia inflar. Então eu passei a prancha pra deixar o cabelo mais lisinho. Mas só com a escova. Eu já senti que o cabelo baixou muito. Ficou bem lisinho. Mas eu pranchei apenas pra ter esse plus de liso. Porque eu vou sair. O tempo tá muito chuvoso hoje. Só por isso. Mas o cabelo tá mega, mega. Com um toque macio, sabe? Bem seladinho. As partes que eu não passei a prancha. Estão bem seladinhos. Bem brilhoso. Então é isso, amores. Então, amores. Voltei. Eu ia finalizar meu cabelo com babyliss. Mas eu resolvi não finalizar. Resolvi deixar ele assim, liso mesmo. Lambido. Pra vocês notarem o poder de redução de volume desse produto. Dessa escova progressiva caseira. Lembrando que esse produto não é uma química. Ele é um tratamento. É um shampoo, um condicionador. Uma máscara e um termoprotetor de tratamento. Eles têm a proposta de reduzir o volume do cabelo. Reduzir o frizz temporariamente. Ou seja, quando você lavar o seu cabelo novamente. O seu cacho. A sua onda vai estar de volta. A estrutura natural do seu cabelo vai estar de volta. Vai ser preservada. Meu cabelo ficou muito, muito liso. Muito, muito liso mesmo. Eu tô impressionado. Quanto baixou. Tá parecendo que eu fiz uma escova progressiva no meu cabelo. Quando você toca assim no meu cabelo. Você sente que a raiz tá muito, muito baixa. Geralmente quando eu escovo meu cabelo. Só levanta né. Que eu tô esperando o correio chegar em casa. E fica nessa ansiedade. Geralmente quando eu escovo meu cabelo assim na pressa. Tem parte do meu cabelo por aqui. Assim que ainda ficam as ondinhas. Aqui assim por dentro. Sabe? Ficam as ondinhas. Quando você toca. Parece que tá com um carocinho na cabeça. Mas diz que é a ondulação do cabelo. E como dessa vez eu pranchei só a raiz mesmo. Fiz aquela pranchinha ali rápida. Só na raiz. E eu consegui um efeito maior. Sabe? De cabelo liso. De volume reduzido. Minhas pontas elas não tão danificadas. As pontas estão com um toque muito, muito macio. Sabe? Um toque muito, muito macio. E olha que essas pontas estão precisando cortar. Super brilhante. Um toque muito, muito bacana. Sabe? O toque do cabelo tá maravilhoso. O toque desse cabelo. Eu amei. Então pra você que tá em transição capilar. Esses produtos vão te auxiliar muito. Essa linha é super bacana. Pra te ajudar. Pra te auxiliar. A manter o cabelo domado. No lugar. Então amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida em relação ao produto. Deixa aqui nos comentários. Tá chegando aí agora. Não perde tempo. Se inscreve no canal. Porque esse canal é muito bacana. Será um prazer enorme. Ter você aqui pertinho de mim. Fazendo parte da família Diamond. Quer ficar mais pertinho de mim. Me segue no meu Instagram. Arroba Denison Diamond. E meus amores. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.